Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui é Gilvan do canal Vida no Campo Gilvan. Hoje eu vou fazer um vídeo pessoal bem diferente do que eu estou acostumado a fazer. Vou filmar aqui um pouco da natureza e essa de cachoeira. Convido você para fazer parte do meu canal, para se inscrever, para compartilhar e ajudar o nosso canal a crescer. Gratidão primeiro a Deus e a cada um de vocês que faz parte do meu canal. Pessoal, o meu canal é já um canal monetizado profissional. Então no intervalo do vídeo para o outro ou no meio do vídeo vai aparecer aqueles comerciais. Só que o meu canal se mantém ativo, me ajude e não pule o anúncio, veja o anúncio até o final ou até 30 segundos. Eu vou passar um pouco aqui para o meu irmão, porque ele está falando da importância da natureza, do que cuidar e preservar. Olá gente, aqui é o Aparecido, espero que vocês possam ver. Estou aqui com o meu irmão Gilvan, do canal Vida do Campo, para que vocês possam acompanhar o nosso dia a dia. E hoje é um domingão, nós estamos em família, aproveitando essa oportunidade, estou gravando um vídeo nessa cachoeira aqui, se vocês podem ver. Está muito cito aqui no estado de São Paulo e diminuiu bastante. A queda dava aqui aproximadamente 30 metros de altura, mas você vê aí que está só na esperança, João. Mudou, mudou muito. Eu já estive aqui em outra oportunidade e a água vinha mais ou menos aqui assim. E hoje, o que nós vemos é isso aqui. Mas, você pode ver aqui em volta, tudo preservado, tudo belíssimo, bem organizado, em termos bem jornalísticos, não estão poluindo, estão mantendo a natureza intacta. Pessoal, é isso aí que o Aparecido falou, né? Vamos preservar a natureza, preservar o meio ambiente. Cuidado com as nossas manhãs e ares, cuidados com as nossas matas e tal. Cuidado com as nossas matas e tal. Vem muita gente por aqui, mas o pessoal, graças a Deus, está tendo respeito com a natureza, que isso é fundamental, tá? Vamos cuidar dos nossos animais, não colocar fogo nos matos, vamos preservar o meio. Essa cachoeira, pessoal, aqui que o meu filho está filmando mais uma vez, fica próximo de São Carlos. São equipe de São Carlos, município de São Carlos, tá? Mas é aqui hoje, passar um domingo em família e ainda vamos fazer um vídeo para estar compartilhando com vocês, meus seguidores. Os seguidores, isso aqui é muito fundamental que a gente cuide, que nós preservamos a natureza. Porque a natureza é um bem que nós temos de grandioso valor. Por isso, vamos dar muita importância à natureza, tá bom? Vou puxar que o meu irmão está falando mais um pouco. É isso aí, galera, é isso aí. Vamos preservar, vamos cuidar dos mananciais, vamos cuidar das nossas nascentes. Porque só assim nós podemos ter um país melhor, né? Digamos assim, em termos de água, né? De, 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 nós sempre preservada. Do meio ambiente. Do meio ambiente, que a gente vai ficar cobrando. Ô, o cara está com seca, está sem água na minha casa. Na cidade em si, já está tendo o assinamento de água. É, aqui no, no, onde a gente está, na fazenda invernada, temos a cachoeira, temos os rios em volta, temos a represa, tudo bem preservado. A gente cuidando, sempre a gente vai ter. Verdade, pessoal, isso é muito importante. Porque não adianta a gente chegar e muitas vezes meter os pau nos poderes públicos se nós mesmos não fazermos a nossa parte. Nós temos que poder, nós sermos exemplos. E quando nós somos exemplos, nós estamos beneficiando o mundo inteiro. Porque se a gente fizer a nossa parte, ensinar nossos filhos, educar nossos filhos, cuidar, gerar para a natureza, não jogar lixo em lugares não indivíduos, cuidar, preservar, se possível, plantar árvore, cuidar dos mananciais, traçar bem a natureza, os pássaros, os animais de filhos, provavelmente as futuras gerações vai ter uma vida nem lá. Nós estamos com um problema muito grande, de fato, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, problemas de incêndo, muito foco de fogo, mas cabe a cada um de nós ajudar a natureza e cuidar do nosso patrimônio, que não é só da gente, é da humanidade. Por isso, é fundamental que vocês façam a sua parte também. É isso aí, cada um fazendo a sua parte, nós temos cada dia, cada dia melhor, a natureza em si vai sempre agradecer. Então faça a sua parte, assim como eu, como todos os outros, procura fazer a sua parte. Pessoal, fundamental falar da natureza, eu falo da natureza para a maior, para a cidade, porque eu amo muito a natureza, eu cuido da natureza, eu tenho o meu canal que eu mexo muito com plantação, falo muito dos animais e defendo muito a natureza. E conto com a colaboração de cada um de vocês, meus seguidores, para que vocês possam fazer o mesmo. Cuidar da natureza, preservar, ensinar o estilo, respeitar os animais, os meio ambientes e a si mesmo, porque só assim nós podemos ter um vídeo muito melhor. Vamos estar mostrando mais uma vez a cachoeira, tá? Eu vou chegar bem próximo, eu sei que já está falando aqui com o meu irmão Patrinho, que está fazendo parte do meu vídeo também, e eu vou estar em você. Pode falar. Isso aí galera, isso aí. Cada vez mais, buscando interação, mostrando o que dá para fazer, o que dá para cuidar da natureza, o que dá para cuidar do meio ambiente, não precisa muito. Eu falo aqui com um carinho especial, assim como o Juventude no seu canal, está levando sempre conteúdos novos e diferentes para que venha agradar a todos os públicos. Olá pessoal, eu vou falar um pouco mais, acho que está um pouco longe, porque o meu filho está filmando, está aqui essa linha da nossa cachoeira, está um, até o lado está um pouco melhor o volume, de acordo com o caso do que está muito cedo, futuramente está se aproximando um pouco de cima, vai melhorar bastante. Eu quero estar vindo aqui mais vezes, fazer vídeo diferente, para estar trazendo sempre para vocês, meus seguidores, quanto a luz de ser iniciado, para que você possa ter noção do impacto ambiental e também como lenteando a natureza, não só na nossa região, como no mundo inteiro. Então, mais uma vez, eu vou bater naquela tecla. Nós temos que fazer nossa parte, nós temos que educar nossos filhos, se educar também, não jogar nisso no lugar, e preservar esse patrimônio, que é o patrimônio da humanidade. Por isso, pessoal, vamos cuidar mais da natureza, vamos estar sempre fazendo coisas com que a natureza respire melhor, que a saúde traga também saúde para nós. Vamos ter responsabilidade, pessoal. É muito maravilhoso, a gente está em um lugar deixo aqui, a gente está inspirando o ar puro, cercado de árvore, cercado de água, de pássaro, estamos ouvindo o pássaro cantando, dá até para nós ver alguns voando dos lados, então, vamos cuidar muito mesmo desse patrimônio, que é nosso e nós, tá bom? Muito bom. Esse é um dos vídeos que eu vou estar trazendo para enriquecer o canal, pode ter certeza que vai vir muito mais, eu agradeço muito mesmo, a nosso parque está no céu, a cada um de vocês, porque se não fosse cada um de vocês, eu não teria canal. O meu canal hoje só está na própria proporção que ele já tem, porque tem vocês seguidores que fazem parte, que me ajudam, que me seguem, que compartilham, que estão dando like e estão comentando. E se vocês também quiserem um vídeo diferente, muito simples, pessoal, pode estar comentando aí nos meus comentários, qual tipo de vídeo que eu faço relacionado à natureza, que a gente vai buscar conteúdo, o conteúdo vai estar tirando as suas dúvidas, para que vocês também possam estar sempre contentes, sempre conectados com o meu canal. eu vou falar para eles que estão mostrando mais a natureza, e dar um giro em 360 graus, para que vocês possam ver como que estão as coisas aqui na nossa região. A gente está totalmente finalizando. Isso aí, meu povo, a gente vai estar finalizando o vídeo, eu gostaria que esse vídeo fique um pouco maior, mas já está com uma proporção grande, agradeço mais uma vez ao meu pai que está no céu, um grande fundo do coração de cada um de vocês, de meus seguidores, continuem me seguindo, um forte abraço, que Deus abençoe, grande, maravilhosamente. Vou passar para o meu irmão da dona finalizada. Valeu, Gilberto, muito obrigado pelo convite, para participar desse vídeo junto com vocês, é um prazer muito grande de todos nós estarmos aqui em família, porque nessa natureza é maravilhosa. Fica um meu jeito, não esqueça, dê aquele like, dá aquela força, para o canal ver se fortalecer cada dia a mais. E esse foi mais um vídeo, que os abençoe a todos, até o próximo. Tchau.